Eu também sou favelada, sou rebotalho, estou no quarto de despejo. E o que está no quarto de despejo? Ou queima-se, ou joga-se no lixo. Esse é um trecho do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. A gente começa esse episódio pedindo a ajuda dela para falar de um problema bem sério, que coloca quase 17 milhões de brasileiros ainda hoje em quartos de despejos, como Carolina chamava as favelas. Quando estou na cidade, tenho a impressão de que estou na sala de visitas, com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, seu citinho. E quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Foi em maio de 1958 que Carolina escreveu esses trechos do livro. Ela morava em um barraco na favela do Canindé, na cidade de São Paulo, na beira do rio Tietê, que de vez em quando teimava de encher e alagava tudo. A origem dessas comunidades, em que as pessoas vivem como podem, em casas improvisadas e onde serviços como água encanada e coleta de esgoto são luxo, é bem antiga. Tem raízes numa abolição incompleta da escravidão. Foi alimentada pelo êxodo de quem estava às mínguas no campo e turbinada pela promessa de um tal progresso que chegaria com a industrialização das cidades. Não é por acaso que Carolina era uma mulher preta que deixou trabalho no campo, em Sacramento, no interior de Minas Gerais, para tentar a vida em São Paulo. A história de Carolina Maria de Jesus combina bem com o que a gente vai contar nesse último episódio da primeira temporada de Perdas e Danos, o podcast que investiga o Brasil que seria antes do golpe de 64 e o que foi colocado no lugar. O episódio começa com o desafio que muitas pessoas enfrentam, que é de ter onde morar. E termina com o agravamento dessa situação ao longo dos 21 anos de ditadura militar, em que as pessoas pobres, especialmente pretas e migrantes, foram tratadas como coisas em um quarto de despejo, prontas para serem jogadas fora ou queimadas. Vamos contar a história de Vila Socorro, a favela em Cubatão, incendiada no último ano do governo militar. Golpe de 64 Perdas e Danos Primeira temporada, futuro interrompido. Dentro de poucas horas, outro decreto será também dado ao conhecimento da nação. Trata-se do decreto que vai regulamentar o preço extorsivo e abominável dos apartamentos que encontram o Brasil. Estamos mais uma vez no comício de 13 de março de 1964. E entre as reformas de base que foram anunciadas pelo presidente João Goulart, havia propostas para enfrentar um problema que vinha ficando cada vez maior. De todos os apartamentos, residências que estão desocupadas e que hoje chegam a afrontar o povo e o Brasil, oferecendo até pagamento em dólar para um apartamento brasileiro que deve ser entregue em cloveiro, no dinheiro do povo, na moeda desse país. Esse controle dos preços de novos aluguéis tentava atuar num rolo enorme, que só aumentava com a modernização e o desenvolvimento industrial do país. É que nessa época, os preços para alugar um imóvel estavam altíssimos. Além da migração cada vez maior do campo para a cidade, vigorava no Brasil desde 1942 o congelamento dos preços dos aluguéis. Isso quer dizer que, para quem já estava no imóvel, os reajustes eram bem pequenos. Uma política do governo Vargas que foi sendo prorrogada até 1964. Nessa época, tinha muito poucos proprietários de casas nas cidades. E o investimento em imóveis de aluguel era considerado um bom negócio. Vargas e os presidentes que vieram depois queriam que esse dinheiro fosse investido na indústria e tentou tornar esse mercado menos atrativo. E, de quebra, fazer uma política que beneficiasse o povo. Acontece que teve efeito colateral. Há falta de novos imóveis para alocação e uma chuva de batalhas para despejar inquilinos. Porque o despejo, sem razão, também foi proibido. Os donos de imóveis tentavam tirar os inquilinos antigos para colocar o novo aluguel nas alturas e compensar o congelamento que viria depois que o imóvel fosse ocupado. Daí, Jango vem com a lei que tentava organizar esse mercado com o tabelamento de preços e a proibição da cobrança em moeda estrangeira. Mas aluguel caro não era a única consequência da modernização num país desigual. Até porque o pedágio da industrialização, quem pagou foram os trabalhadores. Quem diz isso é Nabil Bonduque, urbanista e professor da USP. O Brasil estava, naquele momento, ele estava passando por um processo de expansão do capitalismo com a manutenção de práticas arcaicas num processo de modernização. O Brasil cresceu entre os anos 30 e os anos 70, a taxa de crescimento de fazer inveja é o Brasil de hoje. É um 5, 6, 7% ao ano. Para esse crescimento, estava baseado em baixos salários. E os baixos salários estavam baseados em exclusão de custos importantes no custo e produção da força de trabalho. E se o salário é baixo, não gera poder de compra. Muitas vezes, não gera nem o básico da sobrevivência, como a moradia. O custo da habitação, na verdade, não estava previsto no salário do trabalhador. O trabalhador não ganhava o suficiente para pagar uma moradia adequada. Bom, e se não há dinheiro para o aluguel, o que resta? O que Nabil chama de autoconstrução. Um processo de enorme sacrifício do trabalhador. As casas eram construídas em etapas. Então, com aquele dinheirinho que ela pagava antes do aluguel, ela paga para pagar a prestação. Com sacrifício, vai comprando o material. E aí, regime de autoconstrução, vai construindo a casa pouco a pouco. Em loteamento legais ou loteamento clandestino. Em favelas, em vazões. A autoconstrução é um nome bonito para erguer um barraco de compensado na favela? Não só. A casa de alvenaria, que vai crescendo no regime de mutirão entre amigos, está na mesma categoria. Mas mesmo sendo estruturas muito diferentes, elas acontecem, no geral, de forma desorganizada, sem o acompanhamento de infraestrutura básica para viver de forma digna, geralmente nas periferias, não raro em terras públicas e, muitas vezes, em áreas de risco. Eu sei que, para muita gente, as coisas parecem que brotaram ali. É natural, porque nunca faltou. Sabe a pessoa que sequer precisou erguer a parede de casa com as próprias mãos? Que sempre teve banheiro com água, na torneira, no chuveiro, com vaso sanitário, luz, transporte até em casa ou perto. Caminhão do lixo passando na porta. Pois é. Isso não é a realidade desse contingente enorme de pessoas que passam a se virar para construir a própria casa do jeito que der. E falta de infraestrutura em locais de moradia leva a uma bola de neve de problemas sociais. Doenças evitáveis, insegurança, lixo acumulado, danos ambientais. Bom, e para lidar com essa questão das cidades crescendo de forma desordenada e com pessoas vivendo em condições desumanas enquanto tinha terreno ocioso, usado como poupança e cultivando especulação, não foi só o governo que resolveu formular políticas públicas. Um monte de profissional se juntou em 1963 para um evento chamado Seminário de Habitação e Reforma Urbana. Ele foi organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. Desse encontro da sociedade civil, saíram várias propostas que estavam nos planos do governo Jango, como uma versão urbana da reforma agrária. Como as cidades cresciam muito horizontalmente, a valorização da terra era muito grande e a terra era utilizada como uma espécie de reserva de valor. Ou seja, em vez da pessoa aplicar no mercado financeiro, que ainda no Brasil era incipiente, ela deixava a terra, que aquela terra estava engordando. Então, a proposta de achar imóveis vazios, penalizar proprietários que estão especulando, na verdade, estava muito ligado também à questão rural, à reforma agrária, que também trabalhava com as propriedades improdutivas. Mas não deu tempo, né? O golpe de 64 veio antes. Mas uma parte das propostas desse seminário acabaram sendo usadas pela ditadura militar. Se propõe um Fundo Nacional de Habitação e um novo sistema de financiamento habitacional que não existia, inclusive com correção monetária, é exatamente o modelo que vai ser implantado quando se cria o BNH. BNH, Banco Nacional de Habitação, empresa pública que financiava empreendimentos imobiliários. O BNH é criado em agosto de 64 e logo em seguida, em 67, vai ser criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que vai financiar a habitação popular. Na verdade, era para a baixa classe média, para o operário qualificado, que tinha a renda fixa, que podia, portanto, tomar um financiamento. Porque tudo que o BNH trabalhou, toda a política do regime militar, era uma política de financiamento. Ela era acessível para quem tivesse salário fixo, podia comprovar a renda, deixando de fora os restantes dos trabalhadores que não tinham essa condição. É, o FGTS foi criado na ditadura, um dos instrumentos para estimular o sonho da casa própria. E de 1964 a 1986, o BNH financiou 4,4 milhões de unidades habitacionais. Tem uma famosa frase do Roberto Campos, que foi o ministro da Fazenda da ditadura militar, dizendo que, ao estimular a casa própria, ele está criando o conservador, porque vai ser mais difícil esse novo proprietário, que é um trabalhador, se envolver em arruaças e querer alterar a condição de propriedade no país. Como Nabil falou, a ditadura fortaleceu o sistema que alcançava apenas o trabalhador formal, e ainda com um salário que não fosse de fome. Todo o resto ficou de fora. E sabe o quarto de despejo de Carolina? A favela? Bom, essas comunidades proliferaram. Pois então, sem ter terra onde plantar e nem garantia de salário para ganhar, ao mesmo tempo que um processo de industrialização prometia trabalho e vida melhor nas cidades, as pessoas migraram. É o êxodo rural. Um estudo da Embrapa mostra que, em 1970, de cada três pessoas que viviam no campo, uma fez as malas, largou tudo e foi tentar a vida nas cidades. Doze milhões e meio de brasileiros. Foi um deslocamento forçado pelas condições precárias em que o nordestino viveu sempre, historicamente, expulso das suas terras, sem acesso a elas, desde a lei da terra de 1850. Porque no momento em que se começou a pensar na abolição, a escravidão, imediatamente os latifundiários, eles aprovaram a lei da terra. Esse é o Dojival Vieira, um homem negro que nasceu em Lagarto, no interior de Sergipe, e que chegou na Baixada Santista, em São Paulo, em 1968, ainda criança, acompanhando o pai, a mãe e três irmãos. Então, nunca esqueço do impacto que me causou descer a Serra do Mar de Marinete, vindo de Sergipe, depois de três dias de viagem, e ver aquele mundo de luzes na Baixada Santista. Aquilo é um impacto que me ficou na memória, na retina. O que é isso? Para onde meu pai está levando a gente? E é aí que a gente vai até Cubatão para começar a nossa história da Vila Socorro. A gente morava numa casinha que era uma favelinha. Era a casa de tábua. Quando chovia, a água enchia e ficava só uma parte da casa que a gente botava móveis e dormia todo mundo lá, muito alto. Só que, nesta mesma casa, tinha banheiro. Percebe? A gente não tinha televisão, começou a ver televisão. E aí a gente assistia televisão pelo muro da vizinha. De vez em quando, ela fechava as persianas, a gente voltava, eu, minha irmã e os dois irmãos, tudo de cabeça baixa para casa. Dojival e a família chegaram em Cubatão quando o processo de industrialização estava a todo vapor. Até 1920, a cidade era um porto de passagem para os produtos que chegavam de navio em Santos e depois eram transferidos para o Lombo de Mulas para chegar até São Paulo. Aí surgiram as primeiras indústrias e não pararam mais. Em 1957, a refinaria de petróleo da Petrobras, a presidente Bernardes, já era a maior produtora de asfalto do continente. Houve só uma propaganda dela lá da época. A refinaria Presidente Bernardes de Cubatão festeja o seu segundo aniversário. Um dos pontos de maior interesse é o conjunto industrial que constitui a maior fábrica de asfalto da América do Sul, a qual já forneceu o material utilizado no revestimento da pista do aeroporto de Brasília, recentemente inaugurado. Das 24 indústrias de Cubatão, 18 foram instaladas depois da criação da refinaria e até 1975. O petróleo era tão importante que entrou até no hino da cidade. Mas, no começo dos anos 80, a industrialização, que era vendida como desenvolvimento, pariu a cidade mais poluída do mundo, o Vale da Morte. Esse foi o título dado pela ONU para Cubatão. New York Times, 19 de setembro de 1980. Um dos maiores polos petroquímicos da América Latina e uma das comunidades mais poluídas do mundo, Cubatão, fica no topo de planícies costeiras cortadas por quatro rios sem vida e sob uma névoa venenosa alimentada por mil toneladas de gases tóxicos lançadas diariamente na atmosfera. Tenta imaginar. Mil toneladas, tipo um milhão de quilos de gases tóxicos sendo cuspidos pelas chaminés todos os dias de uma cidade no pé de uma montanha à Serra do Mar e a menos de 20 quilômetros do litoral, de onde vem um vento constante que segura toda essa fumaça sobre as cabeças de quem vive ali. Essa era Cubatão, tão tóxica que nem o prefeito morava lá. Dos 55 mil trabalhadores apenas um terço mora em Cubatão são aqueles que simplesmente não têm condições de se mudar para outro lugar. Disse Carlos Frederico Soares de Campos, prefeito de Cubatão, cuja casa fica na Praia de Santos, distante 27 quilômetros. Você pode ver que ainda hoje os melhores empregos da antiga Conzipa, da refinaria Presidente Bernardo, essas pessoas não moram em Cubatão, moram em Santos, mesmo na periferia de Santos, moram em Guarujá, moram na Praia Grande. Em Cubatão ficaram os trabalhadores com pouca ou nenhuma qualificação profissional. Então, tinha emprego, mas as condições de vida eram piores. E vamos abrir um parênteses. Sabe o prefeito que morava de frente para o mar e não no Vale da Morte? Tem um detalhe importante. Ele não era eleito. Desde o golpe de 1964, Cubatão entrou na lista de cidades consideradas de segurança nacional. Isso significava que a população desses lugares não podia votar para prefeito. Ele era escolhido pelo presidente da república, um prefeito biônico, como nas capitais do país. Fechamos os parênteses e vamos voltar para os moradores de Cubatão. Em 1980, a cidade tinha pouco mais de 78 mil habitantes. 60% vinham de fora, como do Gival. Cubatão é uma cidade majoritariamente nordestina e negra. É muito difícil você encontrar em Cubatão alguém que não seja ou negro ou nordestino, ou as duas coisas. E se não for nordestino, é filho. Se não for filho, é nevito. E um último dado. Metade da população vivia em favelas. Uma delas, a Vila Socorro. Uma favela de palafitas. 1.200 barracos construídos em cima de uma área alagada, o Mangue. Tinha sete anos porque eu morava aqui, beirando aqui a face do duto. Aqui era aberto. A gente brincava de bicicleta aqui. Rodrigo Santos hoje tem 47 anos e se lembra que no Mangue, bem ao lado da favela, passavam os dutos que ligavam a refinaria Presidente Bernardes da Petrobras ao terminal da Alemoa em Santos. Um morador que estava por perto enquanto a Eliane fazia as entrevistas, aproveitou para dar mais detalhes sobre os tais dutos. Passa a gasolina do avião, passa tudo. Passa o porto. Sobe o bruto e desce. Deixa eu aproveitar para esclarecer uma questão aqui. Assim como essas, muitas das entrevistas que você vai ouvir ao longo do episódio foram feitas em área externa, ao lado da rodovia Anchieta, que é a estrada movimentadíssima que liga São Paulo a Santos, em uma situação que não é nada ideal para um áudio limpo. Mas apesar de incômodos, os ruídos não impedem de entender o que foi dito, tá? E no dia que aconteceu o fato, estava comendo pastel, aquele pastelzinho pequeno, eu lembro, o cheiro forte de gasolina que correu o dia todo. Aí nós viemos aquele caminho da Defesa Civil, atenção, moradores, cuidado, porque dá cheiro forte de gasolina e nós sabemos de onde é. A gasolina estava vazando dos dutos. E quem não esquece do que aconteceu em seguida, já na virada do dia 24 para o dia 25 de fevereiro de 84, é o Rodrigo. Quando foi meia-noite, eu só escutei o pé do vizinho no barraco da minha mãe, sai, Lagoa, sai, sai, Lagoa. O barro está pegando fogo, Lagoa. Quando meu pai saiu, que veio a primeira explosão, bum, aquela labareda. Aí nós só deu a terceira explosão, bum, eu falei, ixi, já era, Os números oficiais falam que 700 mil litros de gasolina jorraram dos dutos da refinaria da Petrobras por quase 12 horas. Foi no final da manhã daquele dia 24 que os moradores começaram a alertar as autoridades para o cheiro de gasolina. Nada foi feito. Agora imagina gasolina, que é menos densa que a água, numa região alagada sob a influência das marés. Eu só me lembro que eu cheguei em casa muito cansada que eu trabalhei aquela semana todinha, estava muito cansada, cheguei e fui deitar com meus filhos. Essa é Laura Canuto, hoje com 77 anos. Quando foi uma hora da manhã, eu escutei aquele bafafá conversando, conversando, falei, alguma coisa está acontecendo. Aí eu abri a janela, um colega meu falou assim, não acenda a luz não, porque está cheio de gasolina debaixo dos barracos, que aqui era pela fita, né? No dia do incêndio, estavam ela, a mãe e os dois filhos pequenos no barraco. Naquele tempo, eu tinha acabado de chegar do interior, não tinha nada. Eu tinha dois filhos pequenos para criar, que o marido foi embora, me deixou com duas crianças. Eu tinha dois filhos pequenos para criar, só isso. E saiu com eles, né? Aí eu peguei e saí com meus filhos, a gente saiu correndo por aí, cheio de gente, muita gente por aí. Já a Neide, ela tinha só quatro anos da noite do incêndio. A gente sobreviveu porque ficamos na casa da minha avó nesse final de semana, todos os finais de semana. A minha mãe levava a minha irmã para passar o final de semana na casa da minha avó e eu sempre voltava com ela. Nesse dia eu cismei que eu queria dormir na casa da minha avó e eu acabei ficando por lá. e a minha mãe voltou para casa com o meu tio de 19 anos que também faleceu no incêndio. Neide e a irmã, que é só um ano mais velha, sobreviveram, mas elas perderam a mãe, o pai e o tio. Restou o trauma. Toda vez que Neide fala do incêndio é como se carregasse uma culpa pesada demais para quem era só uma criança. A minha avó não queria ir a princípio, mas aí a minha avó vai, meu filho leva, lá é perigoso para sua irmã. E aí ele falou, tá bom, mamãe, eu levo, mas eu volto. Lembro da cena como se fosse hoje. Tinha acabado de chegar do serviço, tinha tomado banho, estava penteando o cabelo, olhando para a penteadeira e minha avó pedindo para ele. E aí ele falou, tá bom, mamãe, eu levo. E meu tio acabou indo no meu lugar. Oficialmente, o incêndio da Vila Socor matou 93 pessoas, mas quem sobreviveu tem certeza que esse número é maior. De novo, o Rodrigo. No parquinho mesmo, meus amigos não voltaram mais. Na minha classe do parquinho, eu perdi três amigos. E quando retornou às aulas, as crianças não voltaram. Rodrigo estudava na escola João Ramalho, onde estava matriculada a maioria das crianças da Vila Socor. E das crianças, que nunca mais voltaram para a sala de aula, nem todas estão na lista oficial de mortos. só dois estão. Um, acho que nem... Porque assim, um adulto, dependendo da caloria, ele se transforma num toco. E uma criança? Teve famílias que foram desimadas todas, toda a família. Não acharam nada. Está incompleta? Para mim, está. Não foram só 95 ou 92 pessoas, foram muito mais. Minha mãe era uma das professoras da escola João Ramalho. Kleber Pieruzzi tinha 11 anos no dia do incêndio e não morava na Vila Socor. Mas conta que a mãe dele, a professora Edith, também contestava o número oficial de vítimas. Minha mãe comentava comigo que cerca de 200 alunos desapareceram da escola na época. Então, existe o número de 93, porque eu acho que foi o número de corpos que conseguiram localizar e fazer o sepultamento. Mas, na verdade, foi um número imensamente maior. de falecidos, né? Paula Ravanelli é presidente do Conselho da Mulher de Cubatão. Ela tinha 15 anos na época e lembra da mãe sendo convocada para atender as vítimas do incêndio. É minha mãe enfermeira. Na época, trabalhava na Santa Casa de Misericórdia de Santos, que é um hospital em Santos, que tem uma ala de queimados. Era o único hospital que tinha uma ala de queimados e que recebeu a maior parte das vítimas. Então, eu me lembro de madrugada de irem na minha casa chamar minha mãe para todos os profissionais de saúde foram convocados para socorrer essas vítimas. Os números de feridos não são precisos. Alguns falam em 2 mil pessoas. Outros documentos falam em 4 mil. Nós pedimos para a Santa Casa de Santos a informação oficial. Também pedimos informações sobre eventuais feridos graves que não conseguiram sobreviver. Mas, apesar do esforço, a Santa Casa não conseguiu localizar as informações, pois o prazo máximo para guardar os documentos médicos é de 20 anos. A minha mãe não comentou muito com a gente, mas tenho certeza que ela voltou traumatizada. Logo depois do incêndio, os promotores responsáveis pelo caso, Marcos Ribeiro de Freitas e José Carlos Pedreira Passos, fizeram um cálculo bem diferente do número de vítimas. Eles juntaram os relatos dos moradores, cruzaram com o número de pessoas que viviam no local, matrículas de crianças nas escolas e o número de feridos. Segundo a apuração do Ministério Público de São Paulo, entre 508 e 700 pessoas morreram no incêndio. Se esses números estiverem certos, o caso da Vila Socor é o maior incêndio da história do Brasil. E a favela de Cubatão sendo incinerada no último ano de governo do último presidente militar, João Batista Figueiredo, ainda carrega outros símbolos, como a falta de transparência. No inquérito, os promotores apontam uma fraude processual. O ofício de 1985 acusa a Petrobras de ter extraído das provas a parte do tubo de onde a gasolina vazou. Sem esse duto, que segundo o Ministério Público apresentava desgastes e apontava para falta de manutenção, ficou fácil dizer que a culpa foi uma falha humana. Essa ideia de falha humana, ok, no processo de trabalho sempre tem alguém ali, né? Mas quando se usa esse recurso, no geral, é para deslocar a responsabilidade da pessoa jurídica para uma pessoa física, individualizar e a empresa não responder por isso, né? E muito claramente o acionamento da ideia de ser uma empresa estatal, localizada em uma área de segurança nacional, com o cerceamento da devida investigação, né? Lucy Brown é professora da Universidade Federal do Acre e da Federal do ABC e estuda como os tentáculos da ditadura militar estavam dentro da Petrobras. Os promotores na época levantam o debate de que uma parte da tubulação onde claramente se via problemas de manutenção nela teria sido cortada, né? Mas eu não tenho como dizer além disso, né? Agora, a questão da falta de transparência em relação a documentos, você vê que aquilo que foi entregue como tudo não é tudo. Tem documentos no arquivo do Estado de São Paulo com a empresa participando de comunidade de informações em Santos. Tem documentos no arquivo de São Paulo que atestam o empréstimo da infraestrutura da empresa para comunidades de órgãos de repressão, também na Baixada Santista. Então, isso não está no acervo da Petrobras. Assim como, por exemplo, parte da documentação sobre Vila Socor, relatório sobre Vila Socor, em relação às populações indígenas, não tem nada. Alguns documentos falam, conforme anexos, mas os anexos não estão lá. E, sem dúvida nenhuma, o depoimento dos trabalhadores, o testemunho deles foi fundamental, porque algumas coisas também não estariam documentadas. Documentos que desapareceram, provas que sumiram. Os moradores da Vila Socor chamam de Operação Abafa porque atrapalhou as investigações que poderiam incriminar os dirigentes da estatal. Ah, e sabe os promotores que investigavam o caso foram afastados do inquérito. Em 2014, a Ordem dos Advogados do Brasil em Cubatão criou uma Comissão da Verdade para retomar as investigações sobre o incêndio. Nas audiências da Comissão da Verdade, o ex-presidente da Petrobras da época, Shijiai Kuecki, admitiu que o volume de gasolina que vazou do duto da empresa naquele 24 de fevereiro de 1984 pode ter sido bem maior, dois milhões e meio de litros. Mas ele negou a tentativa de abafar as investigações e voltou a repetir que o número de vítimas é esse mesmo, 93 pessoas. Essa foi a primeira e a última vez que o ex-presidente da Petrobras falou sobre o incêndio da Vila Socor. Infelizmente, a Assembleia Legislativa de São Paulo não encontrou os registros em áudio dessa audiência, apenas a transcrição. Quando era presidente da estatal, Shijiai Kuecki prometeu triplicar a produção da empresa. Como presidente Figueiredo, assumiu o compromisso de triplicar a produção de petróleo no Brasil. Se atingisse essa meta, ia pedir demissão. Nós não conseguimos contato com Shijiai Kuecki, mas em agosto de 2020, o ex-presidente da Petrobras e ex-ministro de Minas e Energia do Ernesto Geisel participou de uma live na Academia do Futuro, um grupo de jovens vinculado ao Nippon Country Club em São Paulo. Esse é um trecho da live. Quando eu consegui atingir a meta de triplicar a produção de petróleo no Brasil e ter grandes descobertas de reservas de petróleo offshore na plataforma continental brasileira, fui pedir demissão para ele. Aí ele falou, olha, o meu governo teve muitas dificuldades, mas um setor que eu tenho orgulho é o setor sendo petróleo. De fato, em 1983, a Petrobras retomou o crescimento na produção com novas descobertas e novas técnicas de exploração de campos antigos, mas o Ecke deixou a presidência da empresa mesmo em agosto de 1984, exatos seis meses depois da Vila Socota e Virado Cinzas. Mas ele nunca admitiu a responsabilidade da Petrobras no incêndio. A gente procurou a Petrobras, mas ela não respondeu. Deixa eu ler aqui algumas perguntas que nós fizemos. O que a Petrobras diz sobre o relato dos moradores e agentes de segurança de que o número de mortos pode ter sido até cinco vezes maior que o registro oficial? O que provocou o vazamento? E qual o volume de gasolina que vazou naquela noite, segundo a Petrobras? O que foi feito com um pedaço do duto que o inquérito do Ministério Público diz que foi tirado dias depois do local e que os peritos apontaram como fonte do vazamento da gasolina? Como a empresa avalia o posicionamento que os dirigentes da Petrobras tiveram a época da tragédia? Ficou tudo sem resposta, infelizmente. Bom, sem responsáveis e também sem indenizações consideradas justas por parte das famílias. Hoje, atualizado em real, daria sete mil reais e pouco. Essa é a Neigela parecida de novo, a que sobreviveu ao incêndio porque ficou na casa da avó. Quem recebeu foi meu avô. Não sei quanto ele recebeu do meu tio, não tenho a mínima ideia. Não tenho nenhum documento que prove que realmente foi a Petrobras que pagou esse valor de indenização até onde eu sei. Como nós éramos de menores, nós tínhamos direito a uma pensão vitalícia. Nós nunca recebemos até hoje, nunca tivemos ajuda financeira de ninguém. Foi pago somente a indenização e meu avô prestava conta pro promotor em fórum e ele usava os juros que ele tinha no banco pra poder ajudar nas despesas pra manter a gente. o que a gente recebeu pra mim foi muito simbólico. Eu não cala a boca pra dizer que não recebeu nada. Tem muita gente que eu tenho certeza que não recebeu indenização nenhuma. Então a justiça não foi feita ainda, mas eu acredito que ela ainda vai chegar. Cubatão tenta hoje reabilitar a sua imagem perante o Brasil e o mundo. Tanto que a fonte destacada pra falar do incêndio da Vila Socor com a gente foi o secretário de Turismo. É o Fabrício Lopes. A pauta ambiental é importante pra prefeitura, assim como as persistentes comunidades que ainda existem por lá. A cidade tem hoje 112 mil habitantes. Quase 50 mil pessoas ainda residem em regiões de periferia vinculadas ao manguezal. O secretário também falou sobre a preservação da história da Vila Socor. Uma das coisas que a gente pode fazer em Cubatão é pisar numa parte de onde aconteceu uma história que é triste, assim como tantas outras histórias tristes que a gente tem mundo afora. Eu costumo citar muito a questão de Auschwitz. O que te leva a visitar Auschwitz? Não é uma coisa boa que aconteceu lá, infelizmente, mas é você estar num local onde a história aconteceu e aqueles ensinamentos que a história deixou hoje não servem de lição. Mas na prática não resta muita coisa da comunidade que foi reduzida às cinzas. Quando eu estive lá no local no dia 25 de fevereiro, data que marcou os 40 anos do incêndio, o discurso oficial era de que ali havia um memorial das vítimas, mas nem a placa com o nome das pessoas identificadas que morreram estava lá. O terreno juntava lixo, mato alto e uma cruz singela, caiada de branco em uma espécie de altar. A gente sabe que a área ficou um tempo sem a manutenção adequada, mas nós temos o compromisso de fazer a manutenção e a repitalização daquele espaço. A recolocação da placa já está em andamento com a placa com os nomes das vítimas para tratar esses cidadãos que perderam suas vidas nessa grande tragédia que nós vivemos porque eles, na verdade, são heróis. Eles abriram os olhos da sociedade brasileira para a tragédia humanitária que existia naquele local e isso é o que nos traz força hoje. E vamos conseguir, em menos de 10 anos, eliminar todas as palafitas existentes na cidade. Quanto que foi furtada a placa? A placa foi furtada há uns dois anos. E por que até hoje não foi colocada? Faltou, acho que, um pouco de atenção e cuidado da nossa parte, Sumaya. Mas a gente vai reabrir isso o quanto antes. Fora isso, não restam vestígios do incêndio no local. Foram construídas no lugar 399 casas e o bairro passou a ser chamado de Vila São José. Mas as melhorias só vieram mesmo depois de muito protesto. Vamos trazer o Rodrigo, sobrevivente do incêndio, de volta aqui. Ficou falando, não, mas vocês ganharam as casas. Mas não sabe o sofrimento que foi para ganhar essas casas. Porque para ganhar essas casas teve guerra. Eu me lembro que nossos pais tiveram que colocar a gente deitado na pista para não morrer. Porque a tropa de choque veio mesmo para matar mesmo. Entendeu? O pau quebrou mesmo. Eu lembro que eu fiquei juntado aqui na perna do meu pai aqui. Eu sempre ficava agarrado nele e a tropa de choque batendo. Os dutos que antes tinham partes expostas, hoje estão enterrados. aliás, adultos por toda parte na região. Kleber, o filho da professora Edith, mostra as marcações das tubulações espalhadas pela vila. Aqui passa vários dutos de óleo, de combustível, ainda passam. Se você observar ali por onde nós viemos caminhando, lá tem as placas, tem aquelas estacas em amarelo de concreto e ali está dizendo cuidado com os dutos, ou seja, para que ninguém faça perfuração ou algo do tipo. A economia seguiu, a cidade continuou e as pessoas desapareceram sem deixar vestígio, nem nome, nem corpo. Elas morreram como viveram, invisíveis. A ditadura, afinal de contas, era especialmente boa nisso, fazer sumir. Os mortos da Vila Socorro, que não eram da classe média, eram retirantes nordestinos como eu, pretos e pobres, não existem. Tiveram um apagamento da sua história transformado em cinzas. Eles não têm atestado de óbito, três, quatro, cinco jogados no mesmo caixão. É como se, na realidade, essas pessoas nunca tivessem existido. Imagine você. Esse é o Dojival de novo. A gente disse que ele ia seguir conosco até o final. Quando teve um incêndio, Dojival era um jovem vereador da Câmara de Cubatão. Depois disso, abandonou a política. Mas só a política partidária, na verdade, seguiu mantendo algumas promessas vivas. Uma delas, não esquecer. E a gente estava sob choque, enterrando os mortos, sabe? E eu encontrei essa senhora, sabe? A situação assim de... E ela me disse o seguinte, Dojival, meu filho, ela me tratava assim, meu filho, eu não lembro o nome dela, já deve ter morrido, porque ela era uma senhora já, bem velhinha. Meu filho, não deixa que isso vire cinza. Ela falou isso pra mim. Você não imagina. Você me encalou tão fundo que eu nunca mais esqueci essa frase. Não deixa que isso vire cinza, meu filho. Pra mim foi uma profecia isso. Quando a gente conseguiu, em 2014, há dias da incineração, salvar os 22 volumes, eu me emociono até hoje, porque é disso que se trata, cara. Ia virar cinza. Teriam conseguido apagar a memória e a história. As 22 pastas se referem ao inquérito instaurado pelo Ministério Público que seriam incineradas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo conforme determinação de 2015, no pacote de processos encerrados ou extintos com mais de 10 anos de baixa definitiva. A Comissão da Verdade recuperou os volumes e tenta achar outros arquivos ainda desaparecidos. E a gente, nesse podcast todo, também está tentando fazer a nossa parte. Muitas pessoas viraram cinzas durante a ditadura, mas a história dessas pessoas, a história do país, não tem que virar. Não pode virar. Essa é a contribuição que o jornalismo público dá para lembrar que esse país tão desigual já ousou tentar ser diferente. E o que muita gente pensa que é sina é, na verdade, projeto. É aqui que a gente se despede. Por hora. Porque não dá para falar de tanta coisa que ficou para trás sem contar quem lucrou com o que se instalou por cima de toda essa história interrompida. A gente se ouve na segunda temporada. Quando tiver data, avisamos por aqui. Será a vez de contar a história de quem investiu na ditadura para faturar com ela. O Futuro Interrompido foi a primeira temporada do podcast Perdas e Danos. Essa é uma produção original da Rádio Agência Nacional, veículo da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Salva nosso perfil se não fez isso até agora para não perder o conteúdo extra e a segunda temporada. E não esquece de usar a ferramenta de avaliação da plataforma se você gostou do que ouviu até aqui. Isso ajuda a gente a chegar em mais gente. Esse podcast é idealizado e narrado pela Eliane Gonçalves e por mim, Sumaya Vilela. A concepção de pauta da primeira temporada é dela. Eu desenhei a segunda temporada. A nossa dobradinha segue em todas as etapas do projeto. Pesquisa histórica, produção, entrevistas, roteiro, montagem e pós-produção no geral. Contamos ainda com a produção de Fran de Paula. A edição, parte da montagem e divulgação nas plataformas é da Beatriz Arco Verde. A identidade sonora do podcast e a sonoplastia do episódio são de Jailton Sodré e foi feita a partir das composições gentilmente cedidas por Nelson Lim, nosso colega aqui da IBC. Nelson também interpretou os trechos da música Cartas Celestes 2 do Almeida Prado, que aparecem na abertura e aqui no encerramento. Já a identidade visual e a arte são assinadas pela Caroline Ramos. A vinheta do podcast tem as vozes de Marli Arboleia e Sayonara Moreno em destaque. Pedro Lacerda fez a leitura em inglês da notícia do The New York Times e Luciano Barroso é a voz da versão em português. A Bia Arco Verde fez uma participação especialíssima ao ler os trechos do livro da Carolina Maria de Jesus. A versão do episódio em libras divulgada no YouTube é feita pela equipe da EBC. Nesse último episódio usamos material histórico do The New York Times do Arquivo Nacional da Comissão da Verdade Rubens Paiva e da Academia do Futuro do Nippon Country Club. Também usamos para fins jornalísticos um trecho da música Barracão de Teixeira e Luiz Antônio na voz de Leninha Costa e Pesadelo composta por Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós e interpretada pelo grupo MPB4. Agradecemos a Elaine Patrícia Cruz Dorival Vieira Mônica Horta e Cláudia Costa pela ajuda com informações e pesquisa. Se puder tirar um tempinho para contar o que achou do podcast nós vamos agradecer muito. Por favor deixe uma mensagem em ouvidoria arroba ebc.com.br ou no site ebc.com.br barra ouvidoria Também dá para fazer uma manifestação em Libras para o número 61998621971 A gente fica por aqui mas se vê em breve. Tchau! Tchau! até a próxima! Tchau! 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 Tchau!